Música Sayuri, minha irmãzona Às vezes eu até fico chateado com ela, com as atitudes dela Eu fico chateado porque, mano, ela não tem que passar por isso, ela não tem que pegar essa dor É uma dor minha, é uma parada minha, ela me botou no meu bolso aqui, ó Dois mil reais que ela ia utilizar, eu sei que ela ia utilizar na prótese dela, que eu tô correndo atrás já na parceria E não é certo, ela viu o valor das mansão, ela viu que o ralo aqui em Tupi ontem deu 1.807 de gasto E ela se doeu, falou, tu, Guru, eu vou te dar dois mil reais Não falou nem o valor, colocou no bolso, fui contar, tem dois conto Eu não quero, Guilherme, não quero, vou até brigar com ela, porque ela vai querer que eu fique, mas não é meu isso Olha o que eu tô fazendo agora A gente vai ter uma conversa séria aqui Eu tô puto com a senhora Tá tocando mosca aqui, ó Tá tocando mosca Vamos ali no quarto Tô puto com a senhora Ouviu? Eu que tô brava Por quê? Pera E rapaziada, na internet é isso mesmo, pai? Esse cara tá puto comigo, mano Vai ter uma live aí domingão E a rapaziada quer um link dedicado aí Não, mas vai deixar agora Vai deixar agora, é isso mesmo? Agora mesmo Então é isso, rapaziada Nobre Telecom aí Atende toda a região, pai? Não, nós atende aqui a região de São Paulo E Guarulhos Isso, São Paulo e Guarulhos Vou deixar o WhatsApp aqui, vira aí, pai E os treinos, pai? Correu dos treinos? Eu vim aí aquele dia lá Vou vir de novo, pai Tá bom Tá brava comigo por quê? Porque eu tô tentando Te ajudar e você fica me ignorando Mas tem tempo pra ficar fazendo gracinha Com o vibrador pela casa Foi um vídeo aleatório Mesmo assim Eu tava ocupado Com o patrocinador Com o vibrador na mão Não, mentira, não Então, mas você queria falar o quê? Queria te ajudar Mas eu não quero, só ajuda Mas eu quero Não, pode Não quero Eu também não quero isso Pode guardar isso, não Não quero esse dinheiro, sai Mas eu quero te dar uma A gente vai utilizar pra fazer a sua cirurgia Que eu vou correr atrás já Sim? Não Pra que você quer dar esse dinheiro? Pra ajudar com a mansão Que mansão? A do verão Mas a do verão é um problema meu Não é não? É sim Não Sim? Se eu vou sofrer Ah, você vai sofrer a mansãozinha lá, é? Vou Quem disse que eu vou deixar você aí? Tá bom, então Toma o dinheiro de volta, não vou deixar você aí Não Mesmo assim, quero te ajudar, ué Eu só vou te ajudar Hã? Mesmo assim, quero te ajudar Por quê? Você tirou esse dinheiro de onde? Da minha conta Sim, mas de onde? Patrocínio? Não, é do Patrocínio também Mas eu ia pagar a minha prótese com isso Por isso que eu fiquei brava Porque é especial pra mim, não é só um dinheiro Sim, eu sei É o dinheiro do meu sonho E você fica aí fazendo gracinha com o vibrador na mão Em vez de falar Quanto tempo já eu já tô tentando te entregar isso daí? Mas eu não queria Eu já sabia que era dinheiro Por isso que eu não quis falar com você Mentiroso Sério Mentira Verdade Não É sério Então outro dia eu devolvo esse dinheiro Eu não quero Eu tenho sua conta, idiota Eu vou depositar lá Não tem não Tenho Ah Eu mando uma mensagem Eu mandei lá no grupo, né? Sim Se você depositar eu vou lá, retiro de novo e enfino essas coisas Não Sim Você tá duvidando que eu vou fazer isso? Não é sua dor, é minha dor Isso é o meu problema O meu trabalho é minha A sua dor é minha Por quê? Porque sim Você não me chama de irmã? Chamo É muito fácil chamar de irmã E aí? Se você tá precisando de ajuda Eu vou te ajudar Não, eu não tô precisando de ajuda Mas eu quero ajudar do mesmo jeito Tô goro Eu não quero mais conversas por isso Eu também não quero Eu vou mandar o pessoal dar hate na senhora Ó galera, vai lá Na Sayori E dá hate nela Porque ela não Você me dá um hate? Por quê? Fica aí falando assim Que eu não faço nada Que eu sou inútil Aí pega uma sugadora aí Ah, ó A sugadora Em deusa Quero ver a sugadora Fazer alguma coisa aí Por você Ah, é? É Na íntegra assim? Eu não fico falando de Deus Eu sou sincera Não fico puxando saco de ninguém E eu fico puxando saco? Não, você Ah, alguém fica Puxando seu saco? Não Na casa tá cheio de puxar saco aí, ó Olha Eu não quero esse dinheiro Eu vou guardar na sua Não, é sério, Toge De verdade Sério, mano Eu tirei da minha conta É porque eu quero que você fique Sim Não O que você sonha ter Fora a prótese? Não, eu sonho É o meu trabalho O meu trabalho é o meu sonho Qual que é o seu trabalho? É streamer no YouTube Por que você não tá fazendo O streamer nem o YouTube? Mas eu vou voltar Hum Já falei sobre isso E se eu montar uma menção Você vai ficar lá tomando conta? Mas é que eu não queria ficar Lá de você Mentirosa É verdade, Toguro Mas eu vou ficar indo lá com você Quatro dias lá, quatro dias aqui Tá Você vai ser uma ditadora na casa? Bota regras? Sim, né? Mas será que a gente vai conseguir alugar duas mansões? Eu acho que não é necessário Será? Porque é o seguinte, galera A gente tava vendo diversas mansões Mas tinha diversas mansões Que uma delas era o dobro O triplo de cada mansão Que a gente poderia alugar Então eu sugeri da gente alugar duas Bem Não digo bem menores Mas duas que dão o valor de uma grande E dá pra fazer um conteúdo gamer Eu vi que chega internet Lá E você toma conta dos gamers lá E a gente tem uma mansão De verão Mansão Maral Isso aí, você que sabe Mas isso de verão É seu pra sua Eu dei pra você Ainda tô brava Por que você tá brava? Porque o negócio era especial pra mim E aí eu vejo você fazendo um gracinha com um vibrador Na mão pela casa Eu fico brava, entendeu? Mas você tava gravando, Sayur Era um momento ali Isso Goro Eu tava tentando falar com você Antes de você começar a treinar Então, mas eu ia pro cardio O que que eu falei, Sayur? Aí você foi pro cardio Falou que não tinha tempo Aí depois você foi pra reunião Não tinha tempo Isso Aí depois eu vejo você fazendo gracinha Com um vibrador Ah, vou assim Que porra Meu, eu tirei o dinheiro do meu sonho Pra ajudar o Tobol E ele tá fazendo gracinha Mas eu ia falar com você depois Meu, era só pegar E falar Mas eu já sabia Você tentou o Boló Eu fui na Na esteira Você colocou o dinheiro na minha bolsa Daí eu já sabia que eu não queria dinheiro seu Maduro E você fica brava comigo? Claro Por quê? Porque eu já falei Especial pra mim Se fosse só Me dar um dinheirinho assim Então, mas eu vou Correr atrás Já vou, não Já tenho médico pra fazer sua prótese Eu sei Então Eu também consegui Mas mesmo assim Tem que pagar a prótese Então eu vou pagar a prótese Não é totalmente de graça Eu já falei Não Eu vou pagar Como é especial pra você Daí Ferreira Pra mim É especial pra mim Eu fazer parte da sua história Nessa prótese Eu não aceito você fazer Se você é um dia Calma A gente faz a sua parceria E eu pago Os custos Eu vou pagar Eu vou fazer tudo Porque se algum dia Você chegar turbinada Siliconada Com o peito no nariz Aqui estralando Mostrando Se exibindo E não Tiver dedo meu Não Mas então Não entra mais na mansão Que você aceita a nossa parceria Só que eu quero Porque aí eu posso falar assim Eu paguei meus peitos Entendeu? Mas é irmão Você pode falar isso Porque quem pagou foi eu Tá vendo? Como que é bom? Pimenta no cu dos outros Aí Refresco E aí? Depois a gente conversa Não Eu já tô puto Dervoso com a senhora Que você me deu esse pijão Eu não aceitei você E eu falei ainda Que a gente ia brigar Por causa desse dinheiro Não Mas a gente brigou Porque Dá gracinha Não tem nenhuma gracinha Eu não vou aceitar esse dinheiro Se você não aceitar Eu correr Tudo Você só vai deitar na cama E vai acordar com o peitão Então eu não quero nada em troca Eu também não quero nada em troca Então pronto Então pronto Então pronto Você tá vendo minha mão tremendo? Por quê? É um pré-treino, mano Não é um pré-treino Mas é um estimulante Que eu utilizo Pra gente ficar seco Com o mundo macabro Esse de musculação Fechou? Trato feito? Ok Não quero um real seu na prótese Mas eu quero Não Então eu Eu vou ficar puto Bravo Te bloquear de tudo Eu que tenho que ficar brava Tô guru Por quê? Porque você não parou Nem cinco minutos Porque eu já sabia Que era esse dinheiro É o seguinte, galera Eu cheguei de manhã Amanhã não Era duas horas da tarde É só eu e já Tenho um negócio Pode falar Pode falar E ela já sacou do dinheiro da bolsa E colocou no meu bolso Tô mentindo? Não Então E aí eu já não quis Eu já fiquei puta Mas não tem que ficar puta Tô te ajudando Sim, mas eu não quero Essa ajuda Mas eu quero Não Então você vai aceitar Me ajudar na próxima Se a gente pagar meio a menos Não Não Se você não quer que eu pague Então eu vou meio a meio Não Eu só aceito 100% Eu pagar a sua prótese Não Então eu não aceito esse dinheiro Que tá na minha mão Você vai dizer o quê? Devolvo E aí eu pego e enfio Nessas coisas de novo Deposito pro seu pai Pro seu irmão Você nem sabe? Deixo lá na caixa de docena de sua casa Então Só apertar a mão e trato feito Depois de ter apertado a mão É uma desonra muito grande você fazer algo por fora Que não seja do meu agrado Ah, tô aqui Põe Não É sério, não Minha amiga Mas eu também quero poder falar assim Eu pagou E você pagou Só sua presença aqui Sua amizade, sua irmandade, sua confiança, sua lealdade A senhora é a mão do rei Sabe o que é a mão do rei? O rei confia só na senhorita No império dele O rei precisa Conversar comigo cinco minutos Às vezes Não, esses cinco minutos eu não queria dinheiro da mão do rei Fechado E se só a mão do rei tem que ajudar o rei Não, fechado Ó, você apertou a mão Depois de ter apertado a mão Não aceitou Tá gravado o catalogado Eu não aceito você fechar Pagar Correr atrás de qualquer coisa relacionada à sua prótese de silicone Tá apertado a mão, idiota Eu já tinha conseguido a parceria Não importa Vai ter gasto Vai ter Mesmo parceria, galera Tem gastos do tipo Alugar do quarto No hospital No hospital Por aí Daí eu pego e pago Existe algum médico que você queria fazer a cirurgia? Diferente que não aceita a parceria? Só me fala o nome dele Não Só me fala o nome Primeiro nome Eu consegui a parceria Com o médico que eu pensei em fazer isso Só que aí Vocês falaram que conseguiram também E falaram que o seu é melhor? Não sei qual é melhor Eu também não sei Então vamos negativar todas as parcerias E eu vou correr atrás do médico De novo? Existe Sim Existe alguma Eu vi Uma pessoa falando que existe preconceito de Médicos que não fazem cirurgia Por isso que eu tenho medo de fazer com um de vocês Eu perguntei várias vezes O Instagram e vocês não passaram Porque ele tem que fazer trans? Esse médico não faz trans? Existe Por quê? Tem problema ou alguma coisa? Vocês falaram pra ele que eu era trans? Não Tá doido Por quê? Teve a menina trans que veio aqui Falou que acordou depois da cirurgia E o médico falou assim que não ia fazer não E tava rindo dela? Rindo dela por quê? E ela tinha pago tudo já Acordando no meio da cirurgia E falou que não ia fazer mais dando risada, é isso? Ela tá processando ele Por isso que esse médico que eu consegui A gente pode fazer com ele, então Faz com a minha parceria E aí eu falo Não, tá apertado, Sayori Agora Tá bom Tá Você fica quietinha e eu resolvo tudo Ó, o médico que eu consegui Ele faz em trans Eu resolvo agora Você não precisa mais se preocupar com isso Mas eu te passo o Instagram dele, então, tá bom? Eu tenho duas semanas pra te trazer um médico E agendar a sua cirurgia Eu tenho um médico bom, eu te passo Não, não, não Não, pode dormir Ele é bom, ele faz em trans Aqui, ó Ó Mas o médico tá ali Ó Sério? Tá bom, me passa o contato dele Tá E o resto você só dorme e vai na sítio Eu já tava marcando a consulta aí A gente combina juntos, então Tá bom? Fechou Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.